Um telefonema, uma mensagem de amor O do seu dia caca qualquer dor No coração Mexe com a alma da gente, deixa feliz Puras feridas, apaga cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz pela vida inteira Te dei meu coração, não é brincadeira Estou apaixonado Música Música